Às vezes eu fico pensando, Tigrão, por que nosso pai nos odeia, velho? O que ele fez agora? Pô, velho, tava rolando o jogo da Big Cloud Nine, né? Artizão. E aí eu fui ver um negócio CS, pô, tava lá, velho, tava lá, pô, o jogo da Big Cloud Nine passando, tal, postei até no Twitter, né? Aí tava eu, tava você, tava um negócio legal, só que nossas bandeiras tava português de Portugal, né? Aí eu até comentei, falei, pô, seria legal, né? Pai, você colocar nossa bandeira, né? E agora eu fui ver o que o jogo, velho, Pen e Imperial, ele nem coloca no game, tá ligado, velho? Tipo, Big Cloud Nine, ele bota, Imperial e Pen ele não bota, tá ligado? Tipo assim, tá ruim? Então eu não vou colocar o jogo de vocês. Foda, né, velho? Às vezes é difícil, né, velho? É quase como se o nosso pai estivesse vindo pro Brasil fazer turismo sexual ilegal. É. Deixou os filhos meter o pé e não quer nem assumir nada, velho. Nada, nada, nada. Finge que nem existe, velho. É impressionante, velho. Mas a gente ama ele, né, velho? É. E aí E aí E aí Tá aí o FURIA na tela IA, TIURY, CACERATO, SAFE DROP Não, calma Ah, crack, calma IA, TAPRIMO Calma aí, calma aí que o fogu tá louco Pera aí Pera aí, caralho Caralho, calão Ai, muito bom É engraçado isso, né Isso é uma correlação interessante Porque às vezes parece que você quer criar O formato Mais educativo Safe e tranquilo possível E aparentemente Isso faz com que o ódio Suba mais, né Caramba, isso é uma reflexão A gente tipo assim, Tigrão Os caras tão no condomínio Reclamando de tudo E a gente vive numa cadeia Super lotada Em que tem códigos, tá ligado, velho Esse é meu espaço Esse é seu espaço Ali é o banheiro Você depois que usou limpa Esse é o nosso horário, tá ligado, velho? E fica no sapato, mano É, no proceder, entendeu? Aqui vai ficar tudo bem Só fica de boa aí, malandro Por isso você acha que a qualquer momento Você pode morrer se você for num evento desse do LOL Mas se você só tá indo num condomínio bacana, velho As pessoas vão te tratar bem, velho Como é perfeita? Ah, não, esse ia tá frio Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Matei o meio Aqui eu tô pela faca Não, não aguento mais, velho Acontece, Lucas, acontece Vamos brincar com ele Não, não, não Não vale dar tiro, não vale dar tiro Eu ia descontar Ajudaria Nossa, mano O cara tá acabando com isso Oh Oh, get back, get back Sinto uma energia gostosa nesse MIBR, Apocão Acho legal isso aqui, velho Acho legal Talvez Seja a história do bolo, Apocão Qual que é essa história? Você bota o bolo no forno O bolo aça Você tira antes da hora Tá cru? Ou é petit gâteau? Que isso, cara? Genial, genial O fake foi bom ou o fake foi ruim? Porque o fake foi um fake tão ruim que os caras sacaram que era fake, né? E foram tudo pra A Aí É gênio, falem, não é? Eu vou fazer um fake B tão ruim Que os caras vai pra A achando que é A e nós vai B É? Tem, não tem? Cara, ó Ó lá Ó lá Pegou presente, né? Presente Olha aí Pessoal Passou muito rápido Agora maestro Liquid 1,41 0,0 2,74 Pra mim o 0,0 tá pagando um pouquinho a mais Do que tinha que pagar, eu vou pegar Eu vou pegar esse 0,0 Eu vou pegar esse 0,0 Vamos nessa, MD1 Vamos nessa, mais cinquentola Ou sem zola 25? 2.750 Aqui foi Amanhã Imperial e Fúria Valendo vaga na final Amanhã inclusive Caso o Brasil Já joga uma final Ué A gente gosta, né velho A gente gosta A gente tem kit A gente gosta A gente gosta Não é possível A gente gosta, velho Não, perdão por zicar, rapaziada Perdão por zicar, velho É os dois, é os dois, é os dois É os dois, é os dois Nossa, tá comendo É zil, é zil, é zil É zil mesmo, é zil mesmo Não, não, perdemos Se for zil, perdemos Posso sair dom Nossa, amassado Amassado Amor, é nossa Vem o Demo, né, no mapa, né Eu queria sair da FPC, sim Vai, já era Meu Deus Meu Deus Oxe, mano Por que você não fala direito Que daí, cara Eu não vi, velho Nossa, que susto Nossa, velho Eu achei que era troll Que você tava fazendo, velho Tá louco Mas eu fui nessa Não dá pra ganhar, não Claro que não dá O cara tem smoke Não se smoca, pô E abre, meado Não é, o cara é muito ruim Não é, o cara é muito ruim